Fala galera, tudo bem? Fala junto com o 3x e hoje eu estou começando mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, hoje é o meu vídeo de mais um vlog aqui neste canal. E hoje galera, eu estou, não sei que dia de férias, eu estou na quarentena ainda. E temos uma boa notícia mundial, que se eu não me engano acho que foi a Rússia que deu essa notícia. No qual elas conseguiram terminar os testes da vacina do Covid-19. E aí eu acho que vai distribuir aqui para o Brasil em Agosto, mas aí nos Estados Unidos com as pessoas dos Estados Unidos que me assistem. Eu não sei se vai ser na mesma data que vai distribuir aqui para o Brasil. Mas é uma boa notícia mundial, é que eles já conseguiram vacina. E aí agora bem em breve a gente vai conseguir vacinar e voltar tudo à normalidade. Galera, ó, eu tenho que terminar de fazer agora umas coisas aqui no computador. Terminar de fazer, eu terminei o que que eu fiz de terminar, eu não terminei. E eu preciso terminar de fazer algumas coisas aqui no computador. Eu vou terminar agora e daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês o que eu estou fazendo. Galera, já acabei aqui as edições aqui no Photoshop que eu ouvi falar para vocês. E eu estava fazendo a tabina aí do vídeo anterior. E olha aqui como é que ficou, galera. Olha ali como é que ficou. Ficou legal, né? E bom, galera, eu vou gravando aqui meu dia para vocês. Como é que está sendo essa quarentena, como eu estou de férias. Para ver o que eu estou para fazer. E eu vou gravar as coisas aqui para vocês, para vocês verem um pouco mais da minha rotina. Galera, acabei de almoçar agora. Nossa, está muito bom o almoço. E eu já fiz várias coisas agora de manhã, só que eu não gravei para vocês que eu estava editando no Photoshop. E aí eu não precisei gravar porque vocês também não iam querer saber o que eu estava fazendo. E agora eu vou ajudar meu irmão porque ele tem no Instagram. Se quiser seguir ele no Instagram, o Instagram dele está aparecendo aqui do lado. Segue ele lá, curte as fotinhas dele que eu estou tirando várias fotos para ele. E ele está querendo montar o estragão bonitinho. Olha ele aí. Oi, gente. Vamos tirar foto hoje? Vamos. É, vocês me estão vendo? Porque eu estava brincando com a minha cachorrinha. Eu estou suando. Aí, tomar um banho. E logo que eu terminar, ele vai tirar foto, tá bom? Vou tirar umas fotinhas para ele aqui porque ele vai postar foto hoje. Volto a gravar para vocês. Vou mostrar para vocês também como é que eu estou tirando as fotos. Ó, se vocês for me seguir lá no Instagram, vocês escrevem meu nome. Aí vai aparecer lá. Todo dia nós posta foto. Todo dia. Nós vai tirando todo dia e depois posta. Galera, acabei de tirar as fotos aqui do meu irmão agora, né, Davi? É. E agora está saindo foto no Instagram dele todos os dias, às 6 horas da tarde. Segue ele aqui no Instagram que está aqui embaixo. Está aparecendo aí embaixo para vocês não forem nenhuma novidade. Galera, eu não sei o que eu vou fazer agora à tarde porque começou na quarentena. Eu não tenho quase nada para fazer. Acabaram as aulas, acabaram tudo, tudo, tudo. E agora eu tenho que ficar arrumando alguma coisa para fazer, né? Eu já fiz várias coisas hoje, só que eu não gravei muito para vocês, senão eu ia ficar muito chato, né? Mas foi isso. Galera, nossa, está foda essa quarentena barra férias. Porque eu faço um tanto de coisa e ao mesmo tempo não faço nada, galera. Não sei se vocês me entendem, que é isso, né? Porque, nossa senhora, eu já fiz um tanto de coisa hoje, só que para mim eu não fiz nada hoje, entendeu? E eu não tenho quase nada para gravar para vocês aqui o que eu estou fazendo, mas enfim, ter gravado do mesmo jeito assim. E galera, hoje aconteceu um negócio bem ruim que eu não queria falar aqui no canal, mas eu vou falar por causa que... Eu preciso ter mais um, mas eu vou falar por causa que... Ah, sei lá, só quero falar. Galera, hoje infelizmente aconteceu uma coisa que não foi boa e também não foi ruim, porque eu poderia ser pior na verdade. Foi o seguinte, galera, eu estava deitado na cama, eu e o Davi, meu irmão, esse daqui está aparecendo aqui do lado, Ele, nós estávamos brincando um pouco antes de pano lá, de ficar jogando um pano no outro, tipo pega-pega, se vocês me entendem. E daí eu estava deitado na cama depois disso e ele foi lá escondido e tacou o pano em mim. Na hora que ele tacou o pano em mim, acertou no meu olho aqui, ó, que doeu muito, 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 muito. Ficou vermelho na hora e doeu bastante, gente. E eu acho que isso aí poderia ser pior, poderia chegar a ficar cego se descolasse a minha retina. E aí eu teria que fazer alguma cirurgia para que isso não acontecesse, mas está tudo bem por enquanto. Um pouco para trás eu estava vendo uma bolinha assim, só que era por causa que estava muito recente, eu estava um pouco ressecado. Mas agora eu joguei em colírio e agora eu estou enxergando no normal de novo, está tudo certo. Mas meu olho ficou com um risquinho um pouco vermelhinho aqui, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Aqui, galera, ó, meu olho ficou um pouco vermelho, vocês podem ver aqui, ó. Mas é só isso que aconteceu mesmo. Mas foi só isso que aconteceu mesmo, porque já está tudo certo de novo, já estou chegando normalmente. E aquela bolinha que eu estava vendo para vocês, eu acho que era porque ela estava recente, eu tinha algum cisco aqui no meu olho. Porque na hora eu já passei água, coloquei um pouco de gelo, mas está tudo certo agora. E eu vou ver se vai dar depois, mas eu acho que não vai dar nada não, porque está tudo normal, galera. Galera, mais uma tarde, mais um dia está se passando. E estamos na quarentena ainda, mas como já havia falado para vocês, eu acho que a Rússia conseguiu terminar os testes da vacina do coronavírus. E ele vai distribuir para o Brasil já. E aí a gente vai conseguir voltar à nossa normalidade, quase certeza que vai conseguir voltar para a nossa normalidade. Porque isso aí já está acabando, já cansei de chegar em casa e eu estou muito feliz por causa. Então em agosto aqui no Brasil, já vai começar a distribuir a vacina para dar nas pessoas. E as pessoas aí dos Estados Unidos que me assistem, eu não sei quando que vai disponibilizar para ir para os Estados Unidos. Mas aqui no Brasil já vai estar disponível. Em agosto, né? E galera, olha que dia lindo que está hoje, galera. Olha que dia lindo, lindo, lindo. Galera, olha que dia bonito. Olha que dia de nuvem, que linda. Muito bonito, muito bonito, muito bonito, muito bonito. E galera, eu não posso gravar muito tempo aqui porque minha câmera está acabando bateria. Está nos últimos instantes de bateria. E eu não sei se vai dar para terminar esse vídeo, mas se não der eu termino outro dia, galera. Amanhã talvez, porque eu vou precisar carregar ela. Porque eu já gravei três vídeos com ela de 10 minutos e a bateria dela não acabou até hoje. E olha quem está aqui, galera, que aparece em todos os vídeos. Azul e Azul. Fala aí para a galera de casa. Fala aí. Fala aí. Fala aí. E aí, Davi, o que você está fazendo? Lava na mão. Lava na mão? É. Por que você está lavando a mão? Porque eu mexo lá minhas areinhas. Ah, entendi. E aí, você está bom? Eu vou fazer. Está bom então. E aí, galera? Vamos, cara. Você está gastando muita água. Vai, vai. Enxugar a mão, velho. Que isso? Não está bom, Vivi. Está bom. Vou te pegar. Fala, fúria! Vou te pegar, gente. Ai, vai. 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 Peguei. Ai, vai. Não me pega. Não me pega. Não me pega. Ai, vai. Pronto, me pegou, me pegou. Olha o Zui também. Né, Zui, né? Pegou, né, Zui? Zui? Galera, olha o que eu estou bebendo agora. Frapê de abacate. Nossa, isso é muito bom, galera. Vocês precisam experimentar. É muito bom. Vocês não têm ideia. E além de ser bom, faz bastante bem para a saúde. Só que não colocam muito açúcar, hein? Porque em vez de fazer bem, acaba fazendo mal. Galera, esse vídeo está de maravilhoso. Olha que esse é o bonito. Olha que iluminação boa. Nossa, essa iluminação é muito boa, galera. Vocês não têm ideia. Se eu pudesse gravar o vídeo inteiro com essa iluminação, eu gravaria. Mas não dá porque só uma hora do dia que fica desse jeito, né? Então vai aqui um pouco na cara porque solta forte aqui, galera. Olha que céu bonito. Olha, galera. Olha isso. Muito bem. E bom, galera. Infelizmente, estamos chegando ao fim de mais um vídeo nesse canal. Galera, como vocês puderam ver, eu estou com outra blusa. Já é outro dia. Porque eu estava gravando esse vídeo ontem. Agora eu deixei para gravar esse vídeo hoje. Por causa que eu não tinha terminado ontem. Eu tinha esquecido realmente. Foi esse o vídeo, galera. E se você ainda não é inscrito no meu canal, eu vou pedir para, por favor, inscrever-se. Caso você ainda não for inscrito. Por causa que vocês estão perdendo muita novidade que eu posto aqui. E também, galera, deixe seu like no vídeo, caso você tenha gostado. E se você não gostou também, deixe um dislike. Só para eu saber se você está assistindo o vídeo mesmo ou não. Porque isso ajuda eu saber o que eu preciso melhorar. O que eu preciso trazer de novo aqui para o canal. E, galera, foi isso. Valeu, falou, é nóis e... Fui! E, galera, foi isso.